Não tem ainda um cancelamento, mas que eles estão atentos e que há possibilidade de mudança do jogo, caso as coisas se sucedam mais pra frente. Eu não acredito, me desculpe. Tu não acredita no quê? Não acredito. Eu não acredito porque, eu subi em tudo que tu falou, Menenghete. Eu não sei no que que tu não acredita ainda. Eu não acredito que a CBF vá adiar o jogo. A CBF não adia mais. Sabe por quê? Se alguém vai adiar agora, eu adio. Não, 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 eu acho que também não vai. Não, tá bem. E sabe por quê, Menenghete? Porque no Brasil o jogo, como é que é? Existia uma expressão, né? Jogo marcado é jogo jogado aqui no Brasil. Quantas e quantas vezes nós vimos piscinas no gramado, os jogos... Isso, coloca os jogadores em risco. Coloca os jogadores em risco. Coloca os jogadores em risco. É um jogador barato, né? O Luiz Suárez está na plena forma física, tem 18 anos. Eu estou dizendo... O risco do atleta... O risco do atleta, a gente já meio que se acostumou ao risco do atleta lesionar. Essa é uma outra história. A questão é que, assim, pode ter vento de 120 quilômetros. Gente, eu estou concordando com vocês, eu estou dando uma visão realista. E a visão realista que as pessoas têm que enxergar, ano passado... Não, mas nós, como jornalistas, temos uma responsabilidade, Guilherme. A nossa responsabilidade é de alerta e pressão. Mas tu já falou por mim, Menenghete? Não, eu não falei não, eu falei por mim. Não tem esse tamanho aí para falar por ti, não? Tem, sim, tem. Eu só sublinhei o que tu disse, tanto que eu estou fazendo agora uma outra visão, uma outra leitura, que infelizmente é a realidade. E a realidade, há um ou dois anos, já nem me lembro mais, tá? Nós tivemos aqui no jogo do Internacional a mesma coisa, tá? E o jogo não foi adiado. Ah, mas aí o ciclone não foi tão forte, sabe? Não, não aconteceu nada aquela noite. Não interessa, tem que ter prevenção. Evidente que sim, tá? Só que aqui, assim, aqui é jogo marcado, jogo jogado, né? Não acredito, até porque, Menenghete, que horas são meio-dia e... Já tem gente na arena. As pessoas já estão se deslocando para cá. Agora tu não... Agora a prevenção não existe mais. Não existe. Só o risco. Não existe. Só o risco existe. Existe. Sempre é melhor tu prevenir, ainda que tardiamente, do que tu não prevenir. Eu penso assim. Um ambiente com 20 mil pessoas e um ciclone chegando em Porto Alegre, imagina o tamanho do desastre que pode dar. Mas tomara que não... De novo, tomara que tenhamos sol. 10 da noite com o sol na arena. 11, meia-noite com o sol na arena. Para amanhã vinho, como diz o Renato, os cornetinhas. Pode dizer, tá aí, ó. Vocês falaram do ciclone, o ciclone não veio, tá, tá, tá. Tomara que aconteça isso. Eu acho que todo mundo... Eu acho que nesse caso, Menenghete, ninguém vai cornetear porque todo mundo está com esse sentimento e com esse medo. Eu acho que todo mundo tem. Eu não vejo ninguém... Ah, não viu, não teve ciclone. Não, ninguém tem isso. Considerando que o jogo saia, é só para mais um capítulo dessa história do Grêmio. É só para carimbar, né. Hoje teremos dois adversários. O Bahia e os seus 11 atletas. E a natureza. Vamos ter que ganhar do ciclone também. Que, aliás, é mais adversário que o Bahia, na minha opinião, tá. Ah, não, não, não. É, isso aí tu tá... Tô achando meio, tô achando meio, Menenghete. Não vou entrar nessa. Passando um pouco do ponto, isso tá... Não, não, o ciclone é mais adversário que o Bahia. O Grêmio hoje vai escrever na história mais uma façanha. Nós vamos vencer o Bahia e a natureza. É o Grêmio. É o Grêmio.